O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando à multidão, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, acrescentou, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje, de um lado, mostra a ruptura que Jesus faz com os laços familiares, dando exemplo aos discípulos e a nós. A comunidade dos discípulos pode ser definida como família do reino, um novo laço, o laço da fé. Nessa perspectiva, fica em segundo plano a consanguinidade. Mãe e irmãos, na consanguinidade perdem importância diante daqueles que se tornam irmãos e mães pelo sangue do Senhor. A ligação com Jesus se dá de forma mais profunda, mais do que uma convivência física. Ninguém é superior por ser parente, se é superior por estar a serviço. Títulos são irrelevantes para Jesus. Senhor, queremos fazer parte desta família de Jesus. E sabemos que o que nos faz família é o batismo, o discipulado, o serviço. Senhor, nós o buscamos, nós o desejamos, nós o necessitamos. Comigo, faça um pedido, uma oração, uma prece. Lembremos daqueles que se afiaram às nossas orações, aqueles que se recomendaram às nossas orações. Senhor, escutai o nosso clamor, atenda o nosso pedido. Senhor Deus, abençoai e santificai os que sofrem. Abençoai os doentes, os cuidadores, enfermeiros, anestesistas, todos aqueles que vão receber o diagnóstico, não os deixes morecer na fé. Abençoai, Senhor, os remédios. Que os remédios no organismo possam surtir o efeito a que foram prescritos. Deus, que a Tua bênção, Senhor, recaia sobre todos. E o que o Teu amor nos faça encontrar a paz. A paz que tanto necessitamos. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.